Quero que me toques, Senhor, com o toque do Teu Santo Espírito Quero que me toques, Senhor, com o toque do Teu Santo Espírito Desde aqui, Senhor, desde aqui, Senhor, cala-me, Senhor, usa-me, Senhor Quero que me pare, Senhor, o que devo fazer, pra como eu te amecer Estou pronto a Te ouvir, vem, Senhor, Jesus, minha vida usa-me Desde aqui, Senhor, desde aqui, Senhor, cala-me, Senhor Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala-me, Senhor, usa-me, Senhor Estou pronto a Te ouvir, vem, Senhor, Jesus, minha vida usa-me Amém